Cantor sertanejo, infelizmente, veio a falecer após uma live que ele acabou realizando no Facebook. Roda a vinheta! Virei um bebo alterado, bebendo pra tudo que é lado, já... Ah, o Atrimonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do braço. Bom, já vai deixando o dedo no like aí, no vídeo, se inscreve no canal e também segue a gente lá no Instagram. É, turma, nem só de notícias boas, notícias engraçadas a gente vive aqui neste canal e também a gente vive na sociedade, né? Ainda mais neste momento que todos estão de quarentena, todos estão mergulhados aí também, né? No mundo das lives, um cantor sertanejo acabou falecendo após realizar uma live no Facebook. Turma, antes de começar o vídeo, o Bellini Braga, ele que vai fazer uma live aqui no canal, sexta-feira, às 4 da tarde, rapaz. Vai ser ao vivo na praia e infelizmente não vou poder ir, né? Porque senão, imagina, eu na praia, bebê, ia tomar uma, escutar um sertanejo do Bellini Braga, ficar de boa, escutando as resenhas do Gato Louco. Confere o recado aí do Bellini Braga. Salve, galera do canal TV, meu sertanejo, Juliana, Milher Bento, eu sou o Bellini Braga, estou passando pra dar um recadinho muito especial. Na sexta-feira vai rolar a nossa live na praia aqui no canal. Então, ó, se inscreva, ative o sininho da notificação e segue, não é lá, no Instagram, arroba Bellini Braga BB e tamo junto, meu pô! Então é isso, turma, ó, sexta-feira, 4 horas, aqui no canal, rapaz. Bellini Braga vai quebrar tudo junto com o Gato Louco. O cantor sertanejo Anel do Ribeiro, ele que era conhecido como Serraninho, ele integrava a dupla Fred e Flávio e acabou sofrendo, turma, um infarto fulminante na noite desta última segunda-feira, dia 4, e acabou não resistindo. Só de viola, hoje nós estamos vestidos de caipira aí, pra nós cantar uma hora só de viola pra vocês, hoje vamos fazer uma live diferente, né? Fazer um entrereiro hoje. Vamos pedir pro pessoal compartilhar nossa live, compartilha aí, pessoal, nossa live aí pra ajudar esses caboclo aí a aparecer na mídia, né? Esses cuera. Esses cuera. Isso aí, pessoal, compartilha. A transmissão da live durou cerca de uma hora e acabou alcançando 17 mil visualizações, um número muito bacana aí, né? Muito expressivo. Ao final da live, o Fred chegou a anunciar uma nova apresentação, cara, que ia acontecer na noite do dia 11, na próxima segunda-feira. Durante a madrugada, um comunicado na página da dupla, a sertaneja anunciou a morte do músico. Inclusive, vou colocar o trecho aqui da live pra vocês conferirem. Boa noite, pessoal. Olá, pessoal, sou o administrador da página da dupla. Venho por meio desta avisar a todos os amigos e colegas do falecimento do nosso querido Fred, conhecido por a grande maioria como Serraninho, em uma dupla no passado. Fred teve um infarto fulminante e não resistiu. Ainda não estamos acreditando que isso está acontecendo. Estamos todos de luto. Fred era uma pessoa incrível, de coração enorme. Não há palavras para descrevê-lo. Foi o cara que eu e meus irmãos tivemos a honra de chamar de pai e será eternamente lembrado por todos nós. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. Inclusive, essa notícia acabou saindo em todos os sites, os portais da internet, Globo, UOL, Terra. Todos esses sites, Folha de São Paulo. Acabou saindo essa notícia e este canal aqui, que também focamos em muitas notícias. A gente tem que passar as notícias boas e acaba passando também as notícias ruins. A gente tem que evitar algumas de você ficar em casa. É porque você vê muita gente realizando live, porém muita gente assistindo, marcando resenha em casa, sabe? Marcando churrasco em casa para assistir live. Cara, isso é inadmissível. Aí você junta ali 15 pessoas, 20 pessoas para assistir uma live. As pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Não foi o que aconteceu com o Flávio, né? Mas é algo legal de eu citar aqui, para as pessoas ficarem em casa nesse momento. Você está vendo aí, são recordes. Todos os dias está sendo recordes. O pico está sendo cada vez mais alto daquele gráfico de mortes no Brasil. Então, fica em casa, turma. Quando for sair, usa máscara e tudo mais. Beleza, turma? Então, infelizmente, uma notícia triste para vocês aqui do canal. Porém, a gente tem que atualizar vocês. Mesmo quando a gente colocou lá que o artista sertanejo acabou sofrendo uma invasão de um bandido na casa. Inclusive, se você não viu, tem no card aqui. A gente está passando essa notícia aqui do falecimento aí do grande serraninho. Beleza, turma? Vou colocar mais um trecho aí da live dos meninos. Inclusive, os meninos eram muito bons. Não conhecia. Acabei conhecendo, infelizmente, da pior maneira. E fica aqui, turma. O nosso abraço e os nossos sentimentos da Família TV Meu Sertanejo. Para o Flávio, parceiro aí do Fred. E também para a família, amigos do Fred aí. Beleza, turma? Em breve, voltamos com vídeos novos aqui no canal. E, ó, tamo junto. Tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho aí, ó. Vamos! Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando. Meu Deus, que decepção. Mas nesse mundo moderno não tem errado e nem certo. Achar ruim é preconceito. Mas não puja a minha essência pra mim. Isso é indecência, ninguém vai mudar meu jeito. Aqui não. Posso até não ser simpático. Comigo não tem desculpa. Minha criação é suco. A verdade ninguém furta sobre o torro. Vamos, amigos, meus irmãos. Um abraço pra vocês. Até segunda das 20h30, 21h30. Estaremos aqui. Fred e Flávio Sertanejo ao vivo. Um abraço pro Fred. Um abraço pro Fred. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.